E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estúdio vai Temos que acabar com a laçada Então é agora A merda é uma vez É linda Linda E aí E aí E aí E aí Jorge Márcio E Canícia Yeah Come on Baby eu não sei Como é de descrever Me sinto um rei Ao teu lado mulher Tu és muito linda Por isso eu sou minha Cara a ter tens Por isso és minha Baby, eu vou ser Teu amado a valer Toda a minha és E ninguém mais pode ser Só vou te amar Tenho tudo pra te dar Te amo, te quero Te adoro, te acordo És tão linda, girl Tu quero assim, tudo é pra mim És tão linda, girl Tu quero assim, tudo é pra mim És tão lindo, boy Tu quero assim, tudo é pra mim És tão lindo, boy Baby, eu sei Como hei de descrever És sua mãe Toda mulher quer ter És lindo, amigo, forte Tudo o que eu sonhei Tuas qualidades Só te tornam o meu rei Bem, eu vou ser Tua amada pra valer Todo o meu tu és E ninguém mais pode ser Só vou te amar Tenho tudo pra te dar Te amo, te quero Te amo, te quero Te adoro, te curto És tão linda, girl Tu quero assim, tudo é pra mim És tão linda, girl Tu quero assim, tudo é pra mim És tão linda, girl Te quero assim, tudo é pra mim És tão linda, girl Ei, 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 ei És tão linda, és tão lindo, boy És tão lindo, boy És tão lindo, boy És tão lindo És tão lindo, baby És tão lindo, boy